Olá, meu nome é Paulo Varela e é um grande prazer para a Kátia e para eu podemos dividir os resultados da nossa pesquisa sobre mercado de arte no Brasil. Essa pesquisa veio confirmar um conjunto de informações que nós já desconfiávamos serem verdadeiras e que hoje eu vou compartilhar com vocês. Inicialmente, é importante a gente entender onde o mercado brasileiro se encontra quando comparado ao mercado mundial. Nesse mercado de arte, os Estados Unidos e alguns países europeus são os epicentros do poder. São nesses lugares que as principais instituições de arte se encontram e é aí que as transações de alto valor ganham vida, como apontado pelo estudo de Freiberg em 2018. Desde 2010, as vendas globais de arte contemporânea oscilam entre 50 e 68 bilhões de dólares. No entanto, em 2020, com a pandemia, a gente viu um valor de 50 bilhões de dólares, sugerindo uma certa robustez no mercado, mesmo em tempos difíceis de pandemia. O relatório do mercado de arte da UBS de 2022 trouxe alguns dados interessantes. Em 2021, as vendas atingiram 55 bilhões de dólares, aproximando-se ao que se vendeu em 2011. No entanto, ao se ajustar os números da inflação do dólar entre 2010 e 2021, a gente percebe uma certa diminuição real do valor do mercado. Antes da pandemia, os principais mercados do mundo eram Estados Unidos, com 44% das vendas globais, Reino Unido, com 20%, China, com 18%, França, com 7%, Suíça, com 2%, Alemanha, com 2% e Espanha, com 1%. O mercado de arte brasileiro faz parte do resto do mundo, pertencendo ao Sul Global, ou Global South. O Sul Global abrange a América Latina, África e Oceania, regiões frequentemente marginalizadas em termos políticos e culturais, em contraste com o Norte Global, que inclui a Europa e Estados Unidos, segundo o estudo de Olaf Veltniews, em 2015. O mercado de arte brasileiro é relativamente pequeno e está intrinsecamente relacionado com a economia do país. Estimativas apontam que o Brasil representa menos de 1% do mercado global de arte, evidenciando a diferença entre o mercado brasileiro e os maiores mercados internacionais. Um desafio significativo na análise de mercado é a falta de dados estatísticos detalhados, especialmente sobre vendas. Muitas fontes, como o relatório Latitude, de 2018, oferecem informações sobre galerias de arte do Brasil, mas pouco incluem dados sobre vendas. Outra fonte é o site catálogodasartes.com.br, fornecendo preços históricos de leilões no Brasil. Em resumo, o mercado de arte brasileiro é modesto em comparação aos outros mercados internacionais, sendo a sua compreensão dificultada pela falta de dados detalhados. Investir em pesquisas e recursos acessíveis é fundamental para analisar o seu potencial no cenário global. Os objetivos dessa pesquisa foram direcionados para a obtenção de novos conhecimentos sobre o mercado de arte no Brasil, como uma atenção especial voltada para os artistas e as suas trajetórias profissionais. Em busca de insights valiosos, a pesquisa buscou desvendar os fatores que influenciaram o sucesso de um artista ao longo da sua carreira. Um dos principais beneficiados com essa pesquisa vão ser os colecionadores de arte. Ao aprenderem os padrões que moldam o desenvolvimento das carreiras dos artistas, os colecionadores estão mais bem preparados para tomar decisões informadas sobre as suas aquisições. Isso permite que eles identifiquem artistas em ascensão, compreendam as nuances das suas trajetórias e façam escolhas que não apenas enriqueçam suas coleções, mas também contribuam para o apoio e a promoção de talentos artísticos no Brasil. Portanto, essa pesquisa não apenas iluminou processos cruciais no mercado de arte brasileiro, mas também ofereceu diretrizes valiosas para aqueles que desejam investir e se envolver nesse cenário, beneficiando tanto os artistas quanto os amantes de arte que desejam participar ativamente nesse universo. Então vamos falar sobre a metodologia para a observação da carreira dos artistas brasileiros. O nosso objetivo era observar a trajetória das carreiras dos artistas para identificar como diferentes fatores podem influenciar no seu sucesso no futuro. Baseado no estúdio Freiburg de 2018, que indicou que o sucesso de um artista poderia estar relacionado aos locais onde as obras estavam sendo exibidas, decidimos começar a construir um histórico dos artistas brasileiros cujas obras estão sendo vendidas pelas principais galerias de arte do mercado brasileiro. Utilizamos uma técnica de web scraping usando linha de código Python para coletar dados, um método que envolve extrair informações publicamente disponíveis em sites de galerias e dos artistas. O primeiro passo foi determinar quais sites das galerias buscar. Consideramos as galerias de arte mais significativas do mercado brasileiro, aquelas que eram filiadas à Associação Brasileira de Arte Contemporânea, a BACT, ou fizeram parte das feiras de arte como o SP Arte e a Arte Rio. Criamos uma lista de 81 galerias baseadas nesta pesquisa. Como nem todos os sites de galerias ofereciam informações necessárias sobre seus artistas, também realizamos esse web scraping nos próprios sites dos artistas, tanto em português quanto em inglês. Em primeiro lugar, dividimos as galerias por estados. No gráfico, podemos ver alguns estados que se destacam mais com relação aos outros, sendo São Paulo com 60,5% das galerias, seguido pelo Rio de Janeiro com 22,2% e Minas Gerais com 6,2%. Nesse outro gráfico, podemos ver o resultado dos artistas categorizados por década de nascimento. Captamos um total de 1.575 artistas representados pelas 81 galerias de arte. 21,1% são nascidos entre 70 e 79, 18,5% nascidos entre 60 e 69, 18,5% nascidos entre 80 e 90, 13,6% nascidos entre 50 e 60, 9% nascidos entre 40 e 50, e 5,5% nascidos entre 90 e 2000. Nesse conjunto de artistas, 385 deles são falecidos, representando 24,4% do total. A maior representação dos artistas foram masculinos, totalizando 67,1%, em comparação com 32,9% de artistas femininas. A única exceção foi o grupo de artistas nascidos entre a década de 90 e 2000, onde a porcentagem de artistas mulheres chegou a 48%. Artistas categorizados por local de nascimento. A maior porcentagem dos artistas nasceu na região sudeste, sendo que a maioria, 30,9%, em São Paulo, 24,9% no Rio de Janeiro, 12% em Minas Gerais. A segunda maior parcela foi atribuída à região sul, sendo o Rio Grande do Sul com 5%, Paraná com 3,4% e Santa Catarina com 1,2%. A terceira região mais significativa foi o Nordeste, com um total de 14,4%. Universidades e escolas frequentadas pelos artistas nesse estudo. As principais instituições de ensino com porcentagem com relação ao número total de artistas são as seguintes. FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, com 10,5%. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 8,1%. Universidade de São Paulo, com 6,9%. EAV, do Parque Laje do Rio de Janeiro, 6,4%. UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com 4,1%. UNB, Universidade Nacional de Brasília, com 4%, PUC-RJ, com 3,9%. UEMG, Universidade Estadual de Minas Gerais, também em Belo Horizonte, com 2,8%. As 20 principais instituições de ensino da lista foram frequentadas por 65% dos artistas incluídos nesse estudo. Além disso, 5 das principais instituições representam 35% dos artistas. Isso destaca a concentração da educação artística em um número selecionado de instituições dentro de um conjunto de dados. Sim, podemos perceber que os artistas que não fizeram faculdades não chegaram na maioria nas galerias de arte. Conclusões. Uma informação relevante é que o Instituto EAV, do Parque Laje, que não é uma instituição de ensino de nível superior, está entre as 20 melhores instituições e aparece em quarto lugar nas estatísticas desse estudo, demonstrando que o seu papel como ponto de entrada de um artista no mercado brasileiro é excepcional. Os dados confirmam a proeminência de São Paulo como polo das galerias de arte no Brasil e a importância no mundo da arte brasileira. Além disso, a predominância de artistas masculinos e o número de artistas falecidos identificados sugerem a necessidade de uma exploração adicional na representação de gênero e da sustentabilidade do mercado de arte brasileiro. E, finalmente, a presença de artistas brasileiros que receberam educação no exterior destaca a importância da globalização do mundo da arte brasileira e potencial para a colaboração e intercâmbio internacional. Para estudos futuros, é recomendado comparar os dados coletados nesse estudo com o desempenho do mercado desses 1.575 artistas brasileiros com o número de exposições em galerias e museus. Como resultado, determinar quão forte é o network de cada artista como forma de determinar a importância dele no mercado e projetar um padrão de precificação. Muito obrigado! 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 Obrigado!